Verso encantado usei, meu namorado é rei, nas letras do caminho, onde andei. Verso encantado usei, meu namorado é rei, nas letras do caminho, onde andei. Verso encantado usei, meu namorado é rei, nas letras do caminho, onde andei. Por onde for, quero ser seu pai. Verso encantado usei, meu namorado é rei. Verso encantado usei, meu namorado é rei. Verso encantado usei, meu namorado é rei, nas letras do caminho, onde andei. Verso encantado usei, meu namorado é rei, nas letras do caminho, onde andei. Verso encantado usei, meu namorado é rei. La, 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 la La, 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 la Fechando os versos a partir, é só cantigas pra se cantar Naquela tarde de domingo Vê o povo inteiro chorar 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 Vê o povo inteiro chorar